E aí gente, tudo bem? Hoje eu vou cantar a música Outra Vida do Armandinho, que vocês sempre pedem e eu fico enrolando. Mas antes eu queria falar pra vocês que em janeiro eu vou lançar minha primeira música autoral. Tô muito feliz e ansiosa, então quando eu tiver a data certinha eu passo pra vocês. Então fiquem espertos nas minhas outras redes sociais, Twitter, Facebook, enfim, vamos começar o vídeo. Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida Então a gente vai fugir pro mar, eu vou pedir pra namorar Você vai me dizer que vai pensar, mas no fim vai deixar Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida Sem ter mais mentiras pra me ver Sem amor antigo pra esquecer Sem os teus amigos pra esconder Pode crer que tudo vai dar certo Sou pescador, sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida E uma abelhinha vai fazer o mel Estrela d'alva vai cruzar no céu E o vento certo vai soprar no mar Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida E uma abelhinha vai fazer o mel Estrela d'alva vai cruzar no céu E o vento certo vai soprar no mar Pode crer que tudo vai dar certo Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de clicar no joinha, que é muito importante pra mim, ajuda o canal a crescer. Se inscrever no canal também, que é muito importante. Enfim, eu queria falar pra vocês, avisar na verdade, que eu vou estar em alguns lugares do Brasil Até o final desse ano e comecinho do ano que vem também Então eu vou deixar as datas, os links pra comprar ingresso Aqui, tudo na descrição desse vídeo Então vê aí, porque às vezes eu posso estar na sua cidade E aí você vai lá me encontrar pra gente cantar E vai ser muito legal Então, um beijo Até o próximo vídeo